DJ Mandrake, 100% original. É o DJ, o Jim. Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta. Ó, então vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta. Ó, vem, vem do tabuão, rebola no pacotão. 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 Olhando o baile de favela que ela joga o bucetão, joga o bucetão. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Eu vou socar, socar, socar sua pepeca. Vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta. Ó, então vem gatinha, rebola de perna aberta, rebola de perna aberta. Rebola de perna aberta, ó. Vem, vem do tabuão, rebola no pacotão. Vem, vem do tabuão, rebola no pacotão. Vem, vem do tabuão, rebola no pacotão. Olhando o baile de favela que ela joga o bucetão. Joga o bucetão, de copão na mão. Jorgo puse, 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 p Amém.